Música Fala pessoal, tudo bem? Olha só, novidade que o torcedor do Grêmio vai comemorar. Pedro Jeromel está muito perto de ampliar o seu vínculo por mais uma temporada. É isso mesmo, o objetivo do Grêmio e do jogador é ampliar o vínculo do Pedro Jeromel. E aí tem uma curiosidade nessa situação, porque o empresário do Jeromel, o Michael Portela, ele tem destacado que é uma coisa que os dois lados querem. E isso é positivo, porque certamente vai diminuir o caminho da renovação contratual do jogador. Hoje, Pedro Jeromel é um dos jogadores mais bem pagos do elenco do Grêmio. E não é à toa, né? Ele é também o jogador mais antigo desse elenco do Grêmio. Chegou em 2014, aqui no Tricolor. Ainda foi trazido pelo Rui Costa. Vocês vão lembrar, na época, muitas críticas pelo jogador que tinha um nome estranho, vinha do futebol português, havia sido rebaixado no futebol da Alemanha. Mas hoje é um dos principais jogadores, não só do Grêmio, mas também do futebol sul-americano. Se não é o melhor zagueiro do futebol sul-americano, eu acho que agora já não é. Foi, por algum tempo, esse melhor zagueiro do futebol sul-americano. Não é à toa que o Pedro Jeromel esteve na Copa de 2018. Ele acabou não atuando, mas fazia parte do elenco convocado pelo técnico Tite para aquela competição. Em 2017, foi campeão da Libertadores e fez parte da seleção dos melhores jogadores da competição. Em 2016, também foi campeão da Copa do Brasil. Ele passou por todo esse ciclo de vitórias do Grêmio. E hoje, ele é o atual capitão do elenco gremista. Recebeu a abraçadeira do Maicon, que por problemas físicos não tem conseguido jogar muito bem. E nem tem conseguido jogar em constância à toa que está fora, por exemplo, do jogo contra o São Paulo nesta quarta-feira. Pedro Jeromel, nove anos de Grêmio. Lembrando que não só o Grêmio quis contar com o Pedro Jeromel. Em outras tentativas de renovação, o Palmeiras e também o time do Corinthians tentaram. Vamos lembrar que quando o Elias jogava no Corinthians, o Pedro Jeromel tem uma ótima relação com esse jogador. Ele tem negócios em São Paulo e o Corinthians apareceu como um forte interessado. Quase levou o Pedro Jeromel de Porto Alegre. Depois, o Palmeiras com propostas fortes financeiramente também. Mas sempre a decisão do Jeromel foi de permanecer no Grêmio, de permanecer atuando com a camisa tricolor. Não é à toa que essa é uma relação tão grande com a torcida que o Jeromel tem vários apelidos. Jerodeus, Jeromonstro, Jeromito, Jerorúmeus e a torcida do Grêmio gosta de colocar esses apelidos no Pedro Jeromel. Foi, lembro bem, estive lá, um dos melhores jogadores em campo do Grêmio, se não o melhor, ao lado do Walter Kahneman contra o Real Madrid. Foi na final do Mundial de Clubes de 2017, uma partida espetacular dos dois zagueiros. E, claro, aquela primeira pegada no Cristiano Ronaldo ali, acho que não tinha nem dois minutos de jogo. O Pedro Jeromel deu aquela chegada para dizer assim, aqui não, né? Mando eu, o Pedro Jeromel, naquela situação. Mais um ano de Pedro Jeromel com a camisa do Grêmio. As negociações são iniciais, mas como o Grêmio e Jeromel querem, certamente aí até o final da temporada, lembrando que a temporada termina no final de fevereiro, já devem estar acertadas. Grande abraço, até a próxima. Fui!